A Lua Estava Escuro E em meu coração Só havia esperança e amor Mas no domingo Bateu uma saudade de te ver, Senhor Eu quero ir ao teu encontro E levar os perfumes que preparei Não foi grande surpresa ao chegar lá Túmulo vazio Quem ainda busca dentre os mortos Ele ressuscitou Quanta alegria Vou correr pra contar Vivo Ele está Quanta alegria Quero te encontrar Porque vivo Tu estás Jesus Jesus Todos reunidos ao entardecer Alegria Ele entrou A paz esteja convosco A paz esteja convosco Em vosso coração A paz esteja convosco A paz esteja convosco A paz esteja convosco A paz esteja convosco Em vosso coração A paz esteja convosco Em vosso coração Em vosso coração Em vosso coração A paz esteja convosco A paz esteja convosco A paz esteja convosco em vosso coração A paz esteja convosco A paz esteja convosco A paz esteja convosco em vosso coração A paz esteja convosco A paz esteja convosco